Olá amigos, você que acompanha o nosso canal TV Baixo Parnaíba, falamos direto de Chapadinha Maranhão, nesse clima super especial dos Jogos Escolares Maranhenses, nessa fase regional. E eu estou aqui com o secretário de Estado Naldir Lopes, que faz uma visita à Chapadinha e vai falar, claro, para você que é da esportista, para você que está nesta competição. Secretário, primeiro seja bem-vindo à nossa cidade, bem-vindo aqui ao nosso canal. Fale aqui da sua visita aqui à Chapadinha. Primeiramente, agradecer o convite aqui do secretário Nunes para participar hoje aqui. da regional de Chapadinha, do maior evento educacional e esportivo do nosso estado, que é o Gêmeos para Gêmeos. O Nunes aqui pela recepção, toda a comissão da secretaria de esporte também do município. Agradecer a prefeita Belezinha, que deu toda a estrutura, reformou todas as quadras esportivas, as escolas aptas a receber os 11 municípios aqui que estão participando da regional de Chapadinha. Agradecer a todos os secretários dos 11 municípios, todas as delegações, atletas, comissão escolar e dizer que estou muito feliz do que vi hoje aqui, a participação, a interação do município, voltando e resgatando 12 anos sem ser regional aqui. Então, saio daqui satisfeitos e satisfeitos também pelo desempenho de todos os municípios, dos 11 municípios, em especial a Chapadinha, que é a regional, já garantiu vários passaportes, várias modalidades para a etapa regional, que acontecerá em São Luís dia 10 de agosto. É um prazer e estamos também preparando toda a estrutura para poder recebê-los lá dia 10, com certeza. Bom, Nunes, receber o secretário aqui significa que simboliza, bate ali o carimba, essa presença aqui com toda essa organização que vocês organizaram, com toda essa responsabilidade para dar suporte para esse grande evento que está acontecendo aqui em Chapadinha. Sim, é uma honra receber o nosso secretário de Estado. Só enriquece mais ainda o nosso projeto, que a gente já mantém ele aqui, as atividades esportivas durante todo o ano, atendendo em todas as modalidades. E você, como tem o canal de esporte, acompanha as nossas ações e sabe o tamanho que é a promoção do município na área do esporte. Então, é um prazer receber o secretário e em nome do governo do Estado também, do doutor Carlos Brandão, por estar mais uma vez nos proporcionando esse grande momento que é promover o esporte e o município de Chapadinha, através da prefeita Belezinha, do nosso deputado Aloysio Santos, toda a equipe aqui da Secretaria de Esporte, da Liga Esportiva, da Central Estudantil, que também anda junto com a gente. E a gente só tem a agradecer ao secretário pela visita. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. E assim a gente vai afinar mais ainda os assuntos relacionados tudo ao esporte, para que assim a Secretaria de Estado possa também estar apoiando cada vez mais o município de Chapadinha e assim a gente levar ao ponto mais alto vários nomes como campeão, tanto para o regional como para o estadual e sucessivamente. Secretário, a gente sabe que são jogos escolares, mas daí pode sair grandes profissionais, pode se profissionalizar essa garotada futuramente e a gente ter representantes mesmo assim a nível nacional, internacional, até em Olimpíadas e outras competições. Com certeza, este é o maior evento educacional do nosso estado, o quarto maior do país. É a oportunidade que o atleta precisa de aparecer. Então a melhor forma é o esporte educacional. Então, e esse ano tivemos bastante novidades. Inclusão de modalidades, o beat soccer, também a capoeira experimental que nós vamos botar na etapa estadual em São Luís. O recorde de municípios participantes, 126 municípios participantes. E também, não queremos só municípios participantes, nós queremos as modalidades em conjunto. O que o Nunes me falou aqui, o que eu vi, pude também, a equipe da CEDEL me informou que aqui em Chapadinha, as modalidades funcionam mesmo. Todas as modalidades, com seus profissionais, cada atleta sendo orientado da maneira certa. Então é isso daí. O CEDEL Capacita veio também para gerar, para poder trazer as modalidades, capacitar os profissionais para cada modalidade ter seu profissional. Então o que eu estou vendo aqui em Chapadinha está de parabéns. É bom outros municípios também se espelharem nisso. E a gente sabe que o esporte educacional é o único, quando se une o esporte educacional com a educação, pode ter certeza que transforma a vida. Tem atletas aí que nunca viajaram. É uma oportunidade única para esse atleta viajar para outro estado, ter essa interação com outros municípios, outros estados. Então vamos ter Jogos da Juventude, Jebes agora, quem já tem seu passaporte garantido para a etapa estadual, possivelmente já vai ter essa visão de ter participado de uma competição nacional e talvez até internacional. Então o Maranhão, no passado, foi representado por uma equipe lá de Paço Lumiar, no sul-americano, representando não só o Maranhão, mas também o Brasil. Secretário, vamos falar de economia? Porque um evento como esse aqui, se você for, que é a equipe do estado que está aqui, vocês já presenciaram. é o cara que está vendendo o refrigerante, está vendendo ali o pastel, está vendendo comida no lanche para as pessoas e os hotéis que estão vendendo a comida. Então envolve muito, é um incentivo grande também para a economia local. Com certeza, hotelaria, lanchonete, restaurantes, mototáxi, então fomenta a economia local, além de agregar. O estado contrata 19 mão de obras locais e além disso você fomenta a economia local numa malharia, numa tênis, tudo, então fomenta e tudo. Então isso é muito importante, não é só um evento. Esse evento ele fomenta toda a economia local do município, os municípios vêm para cá, então você agrega valores também. Então o esporte é isso daqui, ele transforma as vidas das pessoas. Pois é gente, muito obrigado e vamos continuar acompanhando aí os jogos. Um abraço e até mais, tchau.